Pra quem não sabe, no CS2 o que importa muito hoje em dia é a mira, é um FOV decente. Então, depois de bastante tempo eu decidi fazer os testes na famosa mira que fecha no tap e abre no spray. Pra quem não sabe, eu já trouxe essa mira lá no inicio do CS2 ou no do CSGO, não tô lembrado, não me recordo bem. Mas eu sei que essa é uma mira muito boa. E bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer o teste lá na Gamers Club. A gente tá level 16 pro 17, mas a gente já foi level 20 no CSGO, a gente parou de jogar na Gamers Club. Então agora a gente tá na busca do level 20. E hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay exclusiva. E o mais legal é que eu vou deixar o código dela pra vocês somente copiar e importar dentro do jogo, tá bom? É muito fácil mesmo, você vai copiar, importar e colocar dentro do jogo. Então, sem enrolação, cara, vamos pra essa partida que ficou muito legal mesmo. Bom, galera, agora a gente vai jogar com essa mirinha aqui, ó, que fecha no tap, ó, pum, pum. É uma das miras que mais fez sucesso no CSGO, daí. Peguei dois, mano. Ah, tá mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Caraca, mano, joguei, tá? Joguei. Boa. Eita, Laranje. Tem, tem muito pai na Rambo, viu? Boa. Tem mais, mais, mais. Peguei um. Acho que ele não foi o salvador. Fale agora. Esse cara já virou a questão, hein? Segura que é nosso, hein? Pronto, cuidado e meio, pode. Tem escanteio, tem escanteio. Tem escanteio. Acho que tem escanteio, velho. Mata o cara, viado. Abri nele, abri nele, abri nele. Tô defusiando. Eu já fiz um, dois e esse será o terceiro sorteio do canal. Dessa vez, será o sorteio mais caro. São mais de 13 mil reais em skins. Para todos os usuários do cupom DNXCSGO. Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus, mais 3 reais somente de usar o cupom. Fora os bônus do evento. Então, use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom DNXCSGO. Entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio. Serão 3 facas LOR. Isso será a sua mudança de vida. Então, boa sorte a todos. Caralho, já dá brincar. Você tá perdido o jogo aí, caralho? Eu não, eu tô só. Sim, o roxão aí, tá louco. Não, os caras dando as costas pro cara, mano. O que é isso? Eu dei as costas pro cara entrando no corredor. Vai ser, vai ser. Ah, já passou. 2 B e 1 B. Ih, caramba. 1 B e 1 B. Boa. Acho que não tá B, eu acho. Boa. Pega a OP aí, mano. Tá em cima do bombe. Bombe A. Porque tem B. Boa. Boa. É isso aí. Arma mei, Laranha. Não tem ninguém mais, não. Mei. Ai, tomei. Dois lados, dois lados. Dois lados. Boa, porra! Eu não posso ir voltar. Eu vou dar uma boa hora. Vamos lá! Vamos dominar a Larange, vamos dominar a Larange. Abre a mira. 2. 2. 2. Estão com medo. Mantenha a área de esmeralho. Tá meadaço, menos noventa. Essa aparelha, essa aparelha. Peguei ainda, cara. Estou chitado, hein, bebê? Estou chitado, hein? Vou tomar aqui. Hum, tomei da rampa. Fica a rampa. Peguei um B. Caraca, mano. Estou jogando demais com essa mira, velho. Você é louco. Easy. Easy for the easy. 4x5, mano. A gente joga como solto dele. Ah, que é isso, né? É bom mesmo, na busca. Tiro marca, morre, né? Tanto tiro nele, não acertei. Acertei, acertei, acertei. Como é que é o quê? Que é isso, ó? Do cara eu ia pro nada. Ah, pulou na arma, eu acho. Vamos pegar a bomba. Ah, tem dois aqui, tem dois. Tá, rampa, rampa. Ok, sabe que eu tô quase aqui, já. Oh, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Vai pra mim, vai pra mim. Vai pra mim, vai pra mim. Tá corredor aí. Aí, ó. Tá, cimento. Caralho, cara. Tinha uns três caras ali, mano. Complicou minha situação. Quebrado. Ou não. Tô entrando B. Tô entrando B, rapaziada. Tem um aí. Peguei B. Tira a cara, tira a cara. Tá miado. Muito miado. Tira a cara, só tira a cara. Tá muito miado os dois, véi. Costa, costa. Vai. Não, miado. Que isso? Os caras estavam 10 de vida. Como que esse cara tava com 10 de vida, véi? Eu dei menos 60 nele. Não, miado. Eu dei menos 60 nele. Ah, dai, dai, no pertinho. Não vacilei de saber que ia ter. Tem CT, mano. Dá cara pra CT, não, véi. É alto. Tá cravadinho o CT. Pegou um ainda. Não é? Está defusando, não. Estou defusando, não. Estou defusando, viado. Se os caras ganhassem esse round, eu dava-se o render, mano. Papo, velho. Nem. Não é? O cara tá ganhando na pura sorte, velho. A gente vai embora. Tem mais um aí. Meadaço Caralho Estaminado, tomou os dois tiros Não, foi time Tirei 27 dele, tomou um tiro Traguei Rafa É alvo, filho da mãe Tirei 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 Ganha tempo Por favor, ganha tempo Tirei Não sai entrando Não sai entrando Tirei Tirei Tire 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 Eita Agora ganha Agora ganha Junto a Junto a Miss Polo Continuando O cara caiu todos os rounds da shit É só assim mesmo pra ganhar Pensa Isso Que isso, mano? What the fuck, velho? Não, mas merecido, mano. Nós ficou com o cara caindo todos os rounds, mano. Vamos ver quantos pontos que a gente fez, rapaziada. 36 foco e pontos, mano. Beleza, mano. Beleza. Vamos ao level 17. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve aí no canal pra fortalecer. Um grande abraço pra todos vocês. E muito em breve eu trago mais vídeos da nossa série aqui. Do... Em busca ao level 20. Fechou?